Música Boa noite amigos, recebemos com muito prazer um dos maiores empresários pernambucanos e um amigo querido de muitos anos, Gustavo Moura do B, mas está um paletó bonito, aliado, né? Isso é uma homenagem. Olha, como é que surgiu a Moura do B? A Moura do B surgiu há mais de 35 anos atrás, na ideia de três irmãos, eu mais os dois irmãos, Aloysio e Marcos, de construir um prédio para morar, um prédio bom. E aí nós fizemos um sistema de condomínio fechado, onde você construiu o prédio com o próprio recurso daquelas pessoas que adquiriram os apartamentos. E esse sistema deu muito certo, não só para a empresa, mas para aquelas pessoas que aderiram para investimento para morar e até hoje a gente usa esse sistema. E por que é que na hora de vender um edifício, um apartamento que tem a marca Moura do B vale mais? É porque você adquire uma credibilidade durante um período, onde você faz tudo bem feito, onde você coloca os materiais mais confiáveis, então você adquire credibilidade do cliente. Quando você adquire credibilidade do cliente, você tem um preço melhor do seu produto. Bom, a paixão da Moura do B agora é o Zestelita. O que é que vai ser feito no Zestelita? Porque tem lá três prédios que estão sendo feitos, que eram uma rapidez tremenda, a gente vai lá, uma semana depois já tem não sei quantos andados foram. Como é que vai ser o Zestelita? O Zestelita, o Novo Recife, como nós chamamos, que é o consórcio no Recife, é uma coisa mais ampla, eu vou ter a oportunidade agora de te explicar. Esse projeto já vem há algum tempo, você viu aí todas as dificuldades que o consórcio teve para colocar de pé. E a gente gostava daqueles galpões abandonados, uma desgraça, tem gente que gostava daquilo. Perfeito. Mas, ainda bem que é uma minoria, como sabemos, Recife é uma cidade pequena territorialmente. Então você tem que explorar algumas regiões importantes da cidade, e que estavam até um tempo atrás degradadas, e que precisava realmente ter um desenvolvimento. Então ali foi uma região que foi verificada por nós e pelos nossos sócios, que formam o consórcio do Novo Recife, para desenvolvê-la. Então, ao longo desse período todo, esse projeto foi muito bem pensado, com a participação da Prefeitura e de várias entidades, onde se chegou a hoje ao projeto final, onde você tem em cada lote daquele dali um uso misto. Você tem residências e também tem a parte comercial para atender aquelas residências e ao entorno. Mas uma coisa que tem que ser levada muito em consideração, é o que aquele projeto vai trazer de importante para a cidade e para aquele entorno. Olhando do ponto de vista do Cabanga para o centro, você começa logo no viaduto Capitão Temudo, onde sob ele será implantada a área de lazer e de esportes, onde você vai revitalizar toda aquela área sob o viaduto Capitão Temudo. indo para o centro, nós vamos fazer todo um sistema viário, que você vai ter uma pista indo na frente dos prédios e outra voltando por trás dos prédios. Ah, atrás está cheio de trilho. Ali vai ser retirado, inclusive foi oportuno na sua pergunta, estamos aguardando a retirada por parte da Transnordestina para poder iniciar o trabalho. Inclusive, a empresa já foi contratada aqui, a Lidermark. Uma vez retirando os trilhos, nós estamos aí com a meta de começar esse serviço no segundo semestre, você vai iniciar todo o novo plano viário, que é justamente o binário, como eu falei, tem uma pista indo na frente dos prédios e uma parte voltando. A partir da conclusão desse sistema viário, nós vamos poder demolir a atual Zé Estelita e transformá-la num parque linear, que vai ser um parque com ciclovias, com quiosques, com cafés, e que vai dar um conforto e uma qualidade de vida muito importante para aqueles que vão... E os carros passam por onde? Não, os carros vão passar neste novo sistema viário. É como eu falei há pouco. Nós primeiro vamos construir o novo sistema viário, onde você vai ter uma pista nova, indo do Cabanga ao centro, e uma outra pista voltando por trás do prédio do centro para o Cabanga. Então, esse é o novo sistema viário. Uma vez concluído, você vai poder liberar a Zé Estelita para ser demolida e transformá-la neste parque linear que eu acabei de colocar, que terá quiosques, que terá cafés, enfim, pista de cooper, ciclovias, que vai ligar o centro da cidade. Aliado a isso, quando chega... Vai ter marina? A marina vai ter, inclusive, que já está sendo construído, não é num projeto, mas vai ser acoplado no empreendimento que já foi iniciado logo depois da ponte giratória. Sim. Tá? Pois bem, chegando ali no final, onde tem o viaduto, aqueles galpões atuais que estão precisando ser recuperados, nós vamos fazer essa recuperação e entregar à prefeitura totalmente novo para que ela possa implantar um centro cultural. Aí você, prosseguindo, tem o viaduto. Esse viaduto será demolido e você vai poder integrar o projeto Novo Recife a todo o entorno do Forte das Cinco Pontas e a própria Igreja São José, que já foi iniciada a sua reforma, de forma tal que a igreja vai poder funcionar. Então, você tem um parque linear, um novo sistema viário, todo integrado com o Forte das Cinco Pontas, com a matriz de São José e uma chegada fácil ao centro da cidade, onde a ciclovia que nós vamos construir vai poder ser ligada às atuais ciclovias que passam na frente ali dos dois pia. Aliado a isso tudo, teremos também a construção de 200 unidades habitacionais de baixa renda num terreno que a prefeitura vai indicar para que a construção seja feita naquele entorno. Então, realmente é um projeto que vai trazer uma qualidade de vida muito importante, não só para quem adquirir aqueles apartamentos, mas para o cidadão recifense como um todo. Ali tem a vista mais bonita do Recife. É, é uma vista maravilhosa, né? Quem tem a oportunidade de conhecer os edifícios que estão sendo edificados no lote 1, é uma vista fabulosa. Uma das coisas diferentes desses apartamentos lá que a Moura do B está fazendo, o Zé Estelito, é a garagem, né? Perfeito. É uma pergunta interessante, João, porque normalmente você tem dificuldade de fazer boas garagens porque você tem um prédio em cima das garagens e aí você tem a dificuldade em função dos pilares. Lá as garagens serão construídas por trás dos prédios, né? Que é um deck park, onde você vai ter garagens mais folgadas com o espaço entre os carros mais generosos. E, inclusive, em cima dessas garagens, na tampa dela, você ainda vai ter uma área de lazer com quadra de tentos, com piscina, picha de culpa. Então, realmente, as garagens desse empreendimento serão diferenciadas. As garagens das torres lá, no caso de Santa Rita, já são diferentes, né? Já são diferentes, mas ainda ficam embaixo dos prédios. Mas, deste empreendimento específico, você vai ter uma garagem parecida com os empreendimentos empresariais. Nessa primeira fase, são quantos edifícios? São três edifícios. São dois residenciais com apartamentos que vão de 226 metros a 268 metros. E o terceiro prédio são apartamentos de 1 em 2 quartos. Aí já é menor. São menores, são apartamentos aí que vão variar de 36 metros a 50 metros quadrados. Eu vi outro dia um anúncio no Jornal de São Paulo de um apartamento de 10 metros quadrados. O que é isso? Ah, isso é um apartamento bastante compacto, né? Onde você praticamente tem a cama, tem os armários e você faz, digamos, uma modulação. Mas eu já acho um pouco pequeno demais. Eu acho que o limite aí é o tamanho de um quarto de hotel, que fica de 18 a 20 metros quadrados. A Moura do B tem projetos na área de hotéis. Olha, a Moura do B hoje, ela faz projetos onde você tem uma operação moderna, que inclusive nós temos uma parceria com a Halsey para operar esses nossos empreendimentos, onde você tem aquela plataforma digital de fazer reserva, de facilidade, de comprar pelo cartão de crédito e passar a quantidade de dias que for conveniente e propiciar uma rentabilidade para aquelas pessoas que investiram. Então, nós temos aí em Boa Viagem, ali próximo ao Colégio Santa Maria, o Rooftop, que é um projeto desse tipo, funciona como um hotel, mas de uma forma mais simples e também muito mais ágil, com a operação, como eu falei, da Halsey. E o pessoal que vai lá para o Zé Estelita, e para comprar coisa, vai ter alguma área comercial? É, como eu falei, esse projeto foi bastante discutido. E 10% da área do empreendimento é dotada de área comercial, onde você vai ter um grande espaço para uma grande padaria, como acho que nós conhecemos aí, que nós temos a Casa dos Frios, temos aí tantas outras, né? Que, se eu for dizer aqui os nomes, são várias, e que vão ocupar um espaço ali comercial. E outras de menor porte, de forma tal que você vai ter oferta de área comercial, de forma que o morador desça e já tenha os seus serviços ali para ser adquiridos. E nessa primeira etapa, são, no total, quantos apartamentos? Você vai ter, em cada prédio, temos dois apartamentos por andar, Então, digamos, são dois prédios, são quatro, com 30 andares, em cada um são 120, 240, 250 apartamentos de alto padrão, apartamentos maiores, e no terceiro prédio, em torno de 300 apartamentos de um e dois quartos. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o empresário Gustavo Moura do B. Gustavo Moura do B. Nós estamos vivendo outro mundo, né? Sem dúvida. E hoje, o número de pessoas que trabalham em casa, o home office, é muito grande. Então, nesses novos empreendimentos, é pensada uma área para o home office? Olha, você tocou num ponto importante. Nós estamos sempre em mudanças, né? Os costumes das pessoas vão mudando de acordo com o que ocorre. Então, essa pandemia fez com que as pessoas usassem mais suas residências, né? Valorizando, inclusive. E aí, um local para você ter um home office é uma coisa importante. Tem um lugar de trabalho. Como também uma valorização maior da integração entre sala, cozinha e varanda. Então, hoje, muita gente cozinha. E aí, você não quer cozinhar e deixar seu convidado no canto, na sala ou na varanda, e você dentro de uma cozinha. Então, você tem que ter espaços juntos. Então, esse projeto é um projeto que você tem uma integração, né? A sala com a varanda, com a cozinha, é uma coisa importante. Os novos projetos, inclusive, estão cada vez trazendo isso, onde você pode até a cozinha chegar na varanda, né? Para facilitar ali aquele espaço gourmet que você usa na varanda. Então, isso é uma coisa muito importante. E, sobretudo, apartamentos, como é este caso, que varia de 230 a 270 metros, você vai ter espaços mais generosos, que a procura das pessoas, depois da pandemia, aumentou o tamanho dos apartamentos. Então, isso já é um projeto que vai atender a esta demanda. Como também, nas áreas de serviços, né? Você poder ter uma boa academia no seu prédio, para poder você utilizar sem ter que sair. Você ter toda a parte de concierge, que é você receber o que você pede e deixar num lugar bem acomodado. Isso são desejos do nosso consumidor, porque a empresa está em constante pesquisa. E aí, os nossos projetos estão dotados desses novos costumes do nosso consumidor. Doutor Gustavo, e o quarto de empregada? Existe? Olha, em apartamentos de até 160 metros quadrados, esse espaço de quarto de empregada não está sendo mais procurado. Então, nós estamos tirando o espaço que seria destinado a quarto de empregada para você incorporar na sala, na cozinha, e deixar o apartamento mais confortável. Hoje, quem compra um apartamento até 160, 170 metros quadrados, não tem empregada que dorme em casa. Então, é mais um novo costume. Foi uma pergunta muito pertinente. Não se vai mais fazer quarto de empregada dentro de produtos que vão até 160, 170 metros quadrados. Outra tendência hoje é o carro elétrico. Na construção, se pensa no carro elétrico? Não, no carro elétrico, você tem que deixar infraestrutura para poder você carregar a bateria do carro elétrico. Então, em todos os nossos prédios, nós estamos deixando infraestrutura para tal. E já é uma tendência também? É uma tendência, até porque já estão sendo vendidos os híbridos. E depois vai chegar o carro 100% elétrico. Então, é importante que você tenha na sua garagem tomadas para carro elétrico. É a parte hotel? A parte hotel também é um empreendimento que a Moura do B tem? Olha, como a gente já conversou, o aparte hotel hoje, na verdade, são apartamentos pequenos com serviços. E com uma operação simples, rápida e fácil para o consumidor. Então, nós temos um empreendimento sendo construído aqui em Boa Viagem, ali próximo ao Colégio Santa Maria, chamado Rooftop, que você tem exatamente como era a parte hotel. Sendo que a operação, em vez de ser uma operação pura hoteleira, é uma operação feita pela Halsey, que tem essas facilidades com painéis e com plataformas digitais para você fazer sua reserva, para você chegar e pagar com um cartão de crédito, não só uma diária, como um período de mais de uma semana. Então, isso facilita ao consumidor, baixando seu custo de hospedagem e aumentando a rentabilidade do investidor. Não satisfeito de fazer sucesso no Recife, a Moura do B está em outros estados. É verdade. A empresa, nos ídolos de 2008, sentiu a necessidade de ir para outras praças em função de, naquela ocasião, as empresas do sul e sudeste começaram a migrar para o nordeste. Então, a empresa tinha duas finalidades. Primeiro, fugir de um risco de trabalhar só em uma única praça, que seria de Recife. E também para marcar posição ante a vinda dessas empresas. Então, nós fomos ao norte para Fortaleza e Natal, e para o sul, Salvador e Maceió. E hoje a empresa já está bastante consolidada nessas praças, destacando as três principais capitais, que além de Recife, Fortaleza e Salvador, mas também em Natal e em Maceió. Qual é o prazo médio que a Moura do B leva para concluir um prédio? Olha, depende do tamanho do empreendimento. Esse prédio específico que nós estamos falando aqui, o FITOP, vai ser um prédio de 24 meses. Mas também tem empreendimentos com dois, três prédios, que você leva até quatro anos. Então, você vai depender do porte de cada empreendimento. E como é que a Moura do B administra o seu quadro funcional? A empresa vem investindo em RH, vem investindo em controles. Nós sempre procuramos ser bem assessorados, de forma que você tenha uma boa gestão de pessoal, e tem sempre uma equipe muito bem treinada e qualificada. A Moura do B está sempre de olho em coisas boas. O Recife Antigo está de olho lá? O Recife Antigo realmente é um ícone da nossa cidade. Então, nós temos realmente... Você vai dar um furo, a empresa vai lançar agora nos próximos dias um empreendimento que é muito conhecido, que é o Moinho Recife, que foi adquirido por uma sociedade de três grupos tradicionais aqui do Estado, que é Bateria Moura, Tavares de Melo e Petribu, e que tinha um projeto muito importante para a cidade, onde tem um mall com salas comerciais, e assim, de um projeto muito bem planejado, e com a área residencial também. Então, essa área residencial, nós tivemos o privilégio de negociar com eles e vamos fazer este lançamento nos próximos dias. E que é o que é muito importante para o nosso centro, é você trazer vida. Ali, nós vamos ter uma oferta de moradia com preço acessível e com muitos serviços acoplados a essa área comercial que já está sendo construída por este grupo. Vai ser o projeto lá de quantos apartamentos? Vão ser apartamentos de um e dois quartos, apartamentos pequenos e também apartamentos de dois quartos mais generosos, de forma tal que você vai ter uma operação também pela Halzy, que está com essa parceria conosco, e vai propiciar várias facilidades àqueles que vão também comprar para investimento. E garagem? Olha, garagem já é uma situação que você tem uma certa dificuldade ali. Então, você vai ter um edifício garagem que vai atender não só a operação desses apartamentos, desses flats, digamos assim, como também da área comercial. Esse edifício garagem já, inclusive, está sendo construído. E que é importante mesmo para... Se bem que muita gente que mora nesse prédio pequeno está usando o Uber, né? Está usando o Uber, mas você, de qualquer forma, tem que ter... Já que você vai ter um empreendimento comercial, né? Tem esse empreendimento residencial, como eu acabei de falar, é importante que você tenha. E vai ser um deck park, muito bem planejado, que vai atender os dois empreendimentos, o comercial e este residencial. Moura do B também está na praia? Em Porto? Moura do B, ela vem fazendo empreendimentos, né? E nós, no ano passado, lançamos, foi um sucesso muito grande, o Summer, né? O Beach Class Summer. E de forma que esse foi totalmente comercializado. E estamos aí com lançamentos em Muro Alto também, que cabe muito bem para aquela pessoa que não pôde viajar. Então, as pessoas foram ou para a praia ou para o campo. Então, esses são empreendimentos que atendem a uma grande procura aqui do nosso consumidor, porque essa pandemia fez com que houvesse uma grande valorização desses empreendimentos. Não só para usar, mas também para fazer investimento. Até porque o vírus não anda muito para lá, não, né? É verdade. O vírus não gosta nem da praia, nem de gravatar, né? Perfeito. Mas, realmente, são empreendimentos de sucesso, né? Não tenho a dúvida. Foi o empreendimento de sucesso e fez com que houvesse um desenvolvimento daquela região. Depois de um intervalo, nós vamos continuar conversando com o empresário Gustavo Moura do B. Isso é uma verdade. Gustavo Moura do B. Uma curiosidade. Com essa pandemia, com muita gente em home office, os empresariais estão realmente muitas vagas no empresarial. É possível transformar o empresarial no residencial? Olha, é possível. Você pode chegar e fechar a conta, né? Você pode até fazer, dependendo do projeto daquele empresarial, vir a transformá-lo num prédio residencial, de apartamentos pequenos, coisas desse tipo. Porém, a utilização desses empresariais está começando a voltar, talvez, para um outro público. Um público até mais jovem. De forma que nós temos pesquisas que a procura para empreendimentos empresariais, ela está voltando a crescer. Então, isso eu fiquei muito satisfeito com essa pesquisa. E esses empresariais que nós estamos aqui serão totalmente ocupados. Tem pouca procura, quer dizer, no momento, porque você também tem pouca oferta. Mas, à medida que vier a sendo ofertado novos empresariais, serão procurados. Existe um consumidor jovem que vai procurar esses novos empreendimentos empresariais. E, depois, há uma tendência muito grande que eu tenho notado nos últimos anos. É clínicas médicas indo para empresariais, né? Pois é. Isso é um dos novos consumidores, né? Aí você tem até andares só de médicos, clínicas só de médicos. Você vê que até em shopping você tem uma grande procura por clínicas, né? E esses empresariais, você não deixa. O seu consultório funciona. De forma tal que a pandemia vai acabar. Nós já estamos aí com 50 milhões de brasileiros vacinados. Então, já diminuindo o índice de mortalidade. Nós estamos passando por um momento difícil, mas isso vai acabar. E eu vejo aí o segundo semestre com a volta de uma normalidade, né? Com o avanço da vacina. A gente vai voltar a ter uma vida que tinha antes, evidentemente, com mais cuidados. Mas esses empreendimentos comerciais vai voltar a ter uma procura grande por parte dos consumidores. Os seus amigos que lhe perguntam se vale a pena comprar ações na Moura do B. É uma coisa boa? Está dando dinheiro? Olha, eu sou suspeito, né? Mas não tenho a dúvida que sim, né? A Moura do B... Por que você foi para a Bolsa? Vê bem, o mercado de capitais é uma forma de você fazer com que possa crescer sem se endividar. Então, é uma maneira de você chegar, captar recursos, poder crescer a empresa. A empresa já vinha crescendo e agora, na entrada na Bolsa, ela teve essa grande vantagem. Aliado a isso, você dá uma perpetuidade na empresa. A empresa, ela fica mais robusta, ela fica também com uma governança maior, você tem uma exigência bem mais forte em termos de governança e você, com isso, tem uma empresa bastante organizada para ela ter uma perpetuidade no mercado. A Moura do B é uma empresa de família, mas tem um quadro de executivos extremamente competente. Não tenho a dúvida, a empresa tem seus fundadores, né? Que quando você vai na Bolsa, ela é caracterizada como uma empresa de dono. Porém, ela é totalmente profissionalizada, tem excelentes profissionais que estão constantemente sendo treinados e cada vez mais capacitados. Tem algum projeto grande em mente? Você sempre tem novos projetos. Tem esse aí, lá do Moinho Recife, mas tem outros projetos? Olha, a empresa, ela já fez grandes projetos, mas o maior que ela vai fazer ainda virá. É um lema que a gente tem. O melhor projeto é aquele que a gente ainda vai construir, que ainda vai lançar. Evidentemente que eu não posso chegar aqui e colocar, nós temos grandes novidades que o mercado terá conhecimento aí no decorrer do ano. Você já deu um furo aí a respeito do Moinho, né? Que vai ser uma coisa muito importante aqui para a Moura do B. Quantos andares esse projeto? Não, é aquela mesmo que são oito andares, né? Aquele prédio, ele vai ser mantido, ele vai ser retrofitado, entendeu? Esses apartamentos vão ter oito andares, que é o que tem lá hoje, entendeu? Então, ou seja, aquela altura que você vê lá, não sei se é oito ou seis, oito andares, ele vai permanecer. Apenas você vai reconstruí-lo, é tudo dentro desse novo projeto. De todos os prédios que você já fez, qual é a sua paixão? Qual é o mais bonito prédio feito pela Moura do B? Olha, nós temos vários prédios assim que são muito bonitos, né? A gente acabou de conversar aqui antes que essas duas torres, Pierre Maurício Nassau e Eduardo Coelho, é um cartão postal hoje de Recife. Nós temos aqui esses empresariais ali do Rio Mar, o ITC. Nós temos aí o próprio Brenan, que é um empreendimento também muito bonito. E tem diversos. E também fora aqui da cidade, em Salvador, nós temos um projeto premiado, né? Inclusive, é um projeto ambientalmente perfeito, que é o Baiano de Tênis. É um prédio realmente que nós ficamos muito orgulhosos dessa construção lá em Salvador. Mas o Moura do B é um colecionador de prêmios, né? É importante, né? Na hora que você faz prédio bonito, isso dá um orgulho também de você ser reconhecido com essas premiações. Nessa área de prédios, a arquitetura de Pernambuco é rica? É rica. Nós temos excelentes profissionais, né? E nós valorizamos bastante esses profissionais. Ora, uma coisa que não é usada aqui no Recife, eu acho, pela má qualidade do serviço, mas todo lançamento que eu vejo em São Paulo é 500 metros do metrô, 300 metros do metrô, 200 metros do metrô. Aqui, o metrô não foi ainda um fator de venda, né? Olha, o plano viário de uma cidade é muito importante para quem desenvolve seus empreendimentos. Isso é uma merchandagem que é feita, principalmente na baixa renda, onde você construir junto de um metrô é muito importante. Mas isso não é só este fator importante. É importante também a proximidade de serviços que a cidade oferece. Então, é um tipo de atributo positivo do prédio ser prédio perto de um metrô, como também perto de escola. E aí, no novo Recife, como você acabou de fazer, a gente, no próprio empreendimento, a gente está criando serviços para o próprio empreendimento. Até porque, você sabe que tem uma tendência hoje das pessoas passarem mais tempo dentro de casa, né? Não tenha dúvida. Isso vai ser um legado da pandemia, né? Você vai valorizar mais a sua casa, vai dar um valor maior à sua residência. Nós queremos agradecer a Gustavo e dar os parabéns, porque realmente a Moura do B é uma empresa que orgulha todos nós pernambucanos. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser. Moura do B é uma empresa que orgulha todos nós pernambucanos.